Misturo do DJ Bala, clima natalino, fechadão, M2 da baixada, é nóis mandando pesado Mas segurando é mais ou menos assim, visão do morro Olhando do morro a visão é sinistro, os vermes subindo, se liga na fita, a gacata na mão e também o fuzil A chapa esquentou com o H já subiu, posicionado já troquei o pente, levei a granada e o ódio tá na mente Comunidade, dinheiro, desespero, família, correndo, criança primeiro, plano bolado, começa a guerra Milha a cabeça e atira na testa, primeiro pra cima, e ninguém viu, nós tamo em vantagem que o árvore caiu Já vi a revolta do companheiro, calma parceiro que somos guerreiro, visão do morro tamo boladão Venceu a batalha contra os alemão, pede o juiz que chama os irmão, baile no morro solta o pancadão É nóis, sem esquecer na sintonia fechadão Demorou, já tá fechadão, e aí Tramontina se liga a parada, gravação 2012, estúdio do DJ Bala É nóis, vai segurando